Mas por um minuto é ok, eu acho que ele tem um bom golpe aqui para ganhar, porque eu acho que ele é o mais completo para fazer um vacuão, e ele vai dar um golpe com outro golpe. Ok, então nós temos outro... Aqui nós vamos novamente. Nós vamos misturar eles agora. Eles vão fazer esses quatro funcionarem até que um deles faça. Mais um confronto, estamos juntos. Valeu, valeu Vinicius, estamos juntos, galera. E eles deveriam fazer eles funcionarem, eu quero dizer, é para 300 mil dólares. Arnaldo, quem é o seu favorito para Zika? Eu diria Samson, mesmo que eu tenho que complain sobre o seu poso. Por algum motivo ou por algum motivo. Porque eu acho que ele é o mais extraordinário, o músculo de desenvolvimento, o melhor desenvolvimento da estação. Meaning, o melhor proporção. Mas ele sempre me parece que ele me parece que ele está me sentindo 5 segundos muito rápido. Muito rápido, sim. Muito rápido, sim. Muito rápido, sim. Muito rápido, sim. Mas eu acho que ele tem um bom jogador aqui para ganhar. Porque eu acho que ele é o mais completo corpo. Claro. Então, os juízes estão indicando que Samson e Nick aqui são 1 e 2 no show. O bom para Samson, ele se mudou a frente do Rami da Olimpia. Então, isso é um jump. E agora, Nick está lutando por esse ganho com Samson. Vai tomar banho, cara. Nick era o favorito no show, Arnold, então... Sim, eu quero dizer... E aqui é um bom jogador de vencer, porque eu te digo que ele mudou. Isso é muito bom. E se inscreve no canal geral. Muito obrigado a quem está na Twitch. Olha o confronto aí, mano. Mas, você sabe... Vai fazendo suas apostas aí, rapaziada. Sim. Isso é o que é sobre. Eu acho que Nick é melhor do que eu já vi ele. Mas, outros 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 que são igualmente bons. Sim, nós já paramos com o Nick e ele, e pensamos que ele basicamente lookeda o mesmo que ontem na noite. Eu acho que ele parece melhor agora do que ele está na noite. Olha o seu back. Então, Nick competiu contra Samson na Olimpia. Nick foi 3º, Samson foi 6º. Mas, Samson foi 3º. Mas, Samson foi um pouco mais forte para o Arnold Classic. Então, ele parece que ele se mudou pasto Rami. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que ele tem um desenvolvimento extraordinário. E, como eu disse, Samson tem uma física completa. E esse é o grande problema que Rami tem. Rami tem... Ele tem... Ele tem... Ele tem... Ele está lutando com ele, por exemplo. Ele está perdendo seus biceps. E seus triceps. Sim. Ele está perdendo seus braços extraordinários que ele tem. Ele tem que... Ele tem que, quase, restar... Ele tem que dizer... Ele tem que ser que... E dizer que eu vou ter perdido 2", Eu vou ter perdido 2", Eu vou ter perdido 2". O meu dedo, eu vou ter perdido 2", Gain mais em minhas mãos. Eu vou ter perdido mais minhas mãos. Eu vou ter mais propostos. Sim. Porque se você puder ver os propostos, Ele não acaba o máximo de pontos. Ele nunca será o máximo de pontos. Isso é isso. Mas, eu admiro ele, porque ele está em forma muito boa esta vez. E a posição foi excelente e tudo O Steve vai fazer eles funcionar Para descobrir quem quer mais O Andrew também parece fantástico Vamos ser honestos O Andrew é muito bom mesmo Tem muito músculo ali Tem muita definição A separação de músculo Ele parece fantástico Por isso é muito, muito difícil Porque cada um tem suas próprias qualidades Ele tem um desenvolvimento muito único E uma muito incrível Médio-secção Intercastle, Serrata, Abdomedos E tudo isso Ele está se inscrevendo 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 Muito, muito impressionante Eu quero dizer Eu estou com dor Quando ele está se inscrevendo 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 Eu quero dizer Eu não sei como eu iria Vamo galerinha Vamo que vamo Só os natural É isso ai Que bom É É É Só os natural pra cavalo É Muito diferente Do que o 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 que a fez é em Clássico Porra, top pra caramba, rapaziada. Tá maluco? Tem até um incentivo. Gurizada, vamos lá, mano. Vamos que vamos. Galera do YouTube, mano. Caso a live caia do nada, entre em contato comigo lá no Instagram pra pedir o link.